Palmeiras está fazendo contas, pasmem. Eu falei com um amigo meu chamado José Mainardi, hoje pela manhã, e disse pra ele, falou assim, não, mas não é bem assim. Ele falou, não é bem assim, porque não, ele não gostou muito. Mas eu falei, tá fazendo, José. Porque é o seguinte, precisa fazer caixa. Eu tô falando que pasmem, porque até agora a gente fala só que é fartura. Mas corretamente, e não é uma crítica isso, corretamente o Palmeiras tá fazendo conta, o que é importante, porque ele terá que pagar ainda este ano, antigas ações trabalhistas e cíveis. Dá um dinheirão, dá um dinheirão. E além de tudo, com essa mudança que a Receita impôs ao Palmeiras, deixou de ser doação, aqueles 120 milhões da Crefisa, e passou a ser empréstimo. Você soma tudo isso, é um caminhão de dinheiro. Então, o Palmeiras, e outra coisa também, teve que dar aumento pra vários titulares, pra não perdê-los. No dobro, né, Eike? Entendeu? Então tudo isso fez engrossar o negócio de... E contratou um monte de cara também. É, de despesas. E as receitas melhoraram, então, mas, começa a fazer conta. Então, o Alexandre Matos foi despachado pra Europa, pra poder vender garotos da base pro futebol europeu, pra fazer um pacotão lá. Olhando de fora, sim, eu não vejo nenhuma tragédia nisso. Mas tem muitas críticas, dizendo, tá vendo, que absurdo, não pode fazer um negócio desse, se a Crefisa foi embora, fecha o Palmeiras, não tem nada disso. Continua. E não pode vender esses garotos, é negócio. Comprou um monte de gente, não dá pra jogar todo mundo. E pode fazer dinheiro, e até ajudar esses garotos, porque se eles forem pra Europa, eles vão soltar rojões. Não vejo nenhuma tragédia nisso. Não tô me aprofundando no assunto. Pode ser que amanhã surja um fato novo aqui, que faz você ficar, opa, não pode fazer isso. Mas, você vê alguma coisa errada? Não, eu acho o seguinte, nenhuma instituição financeira entra, por exemplo, num negócio pra perder dinheiro. E isso é lícito. Não tô dizendo que é ilícito, não. É absolutamente ilícito. Se eu quero investir ali, eu quero ganhar dinheiro com o meu investimento. A patrocinadora do Palmeiras é uma instituição financeira. Ou pelo menos não perder. Ou não perder. A patrocinadora do Palmeiras é uma instituição financeira. Eles estão acostumados com lucros. E eles vão buscar lucro dentro do Palmeiras. Ninguém é bonzinho. Essa história de que, tô aqui por amor, tô aqui por paixão. Você conversa mole pra boi dormir. Não tem legal. Aquela história do almoço gratuito, né? Não existe. Almoço de graça não existe. Então, se a Crefisa está lá, é pra ganhar dinheiro. E eu não tô fazendo nenhuma crítica, não. É o que tem que ser mesmo. É uma instituição financeira que, ao invés de seguir só o seu ramo, também optou por um outro ramo, que é o ramo esportivo, que é o ramo do futebol, pra ganhar dinheiro com o futebol. E não vejo nada demais nisso. Então, o torcedor do Palmeiras tem que ter essa consciência. Não existe doação, não existe bom coração, bondade de quem está no futebol. Aliás, quem está no futebol, está no futebol pra faturar. Quem está no futebol, porque o futebol, em termos de nível mundial, é um dos maiores negócios do mundo, o futebol. Eu só me preocupo o seguinte, que o futebol não tem fiscalização. Desde o seu órgão máximo, que é a FIFA, até confederações, federações, clubes. A fiscalização não existe. Então, o cidadão tem que ter consciência exatamente disso, que o que a FIFA está fazendo é absolutamente normal e natural, buscando lucro naquilo que está investindo. Legal, mas no conjunto da obra, sempre vale a fiscalização. É o que eu falei. Eu defendo aqui que todos os conselhos, de todos os times, devem ser atuantes. Os conselhos devem ser fiscalizadores. E o futebol é aquilo que menos é fiscalizado. Não pode ser parceiro mergulhando naquilo que faz a direção executiva do clube. Tem que ser fiscalizador. Gostou, segue a vida. Não gostou, é ação dentro do conselho. E você depende só de uma coisa, Evander, eu acho complicado também. Você citou o exemplo, lá saiu uma parceria, aí como é que fica? Tem muita gente que considera que se saía... É, mas isso aconteceu, considera, porque já aconteceu com outros times e com o próprio Palmeiras. O Palmeiras passou por dificuldades. Quando saiu a Parmalat. Quando saiu a Parmalat. Então, eu acho isso, sim. O clube tem que ter uma base, tem que ter uma condição legal de tocar o barco sem depender tanto de uma grande parceira. Lógico que vai sempre depender de parceiros. Mas você contar só com uma, eu acho que é perigoso, é arriscado. Também concordo. Diga, José Manuel. Tem uma coisa diferente que está pendente ainda nesse ano, que é uma grana boa que o Palmeiras não pode contar, que é o da TV aberta ainda. Então, enquanto não fechar com a TV aberta, se vai fechar ou se não vai, então tem um buraco aí. É uma grana que dava para pagar, parece que ele tem que quitar 120 milhões com a dona Leila. Tem uns 40 milhões de jogadores com a grana do Wesley ainda, né? Que alguém ajudou a comprar e que ele devolveu o dinheiro. Está o do Wesley. Então, se somar aí já dá uns 160. Seria o dinheiro da televisão aberta, por exemplo, que não está ainda nas contas do Verdão, do Palmeiras. Eu acho que é tudo uma questão de escolha. Olha, a gente quer trabalhar, quer ganhar libertadores, e o nosso treinador tem uma característica, ele acha que agora não dá para trabalhar com os meninos. Estamos investindo na base, mas não dá ainda para colocar os meninos para jogarem e tal. Então vamos trabalhar com experientes. Aí nós precisamos vender uns meninos para ajeitar a casa. Para não arrumar a dívida. Para deixar o time saudável. Beleza. Se a política é essa, beleza. E lá na frente, nós vamos mudar isso aí, vamos colocar os meninos, né? Um aqui, outro ali. Porque eu acho que se você forma jogadores, é para botar para jogar no time. Mas aí você precisa analisar essa questão. Acho que dá para passar por enquanto, né? Mas a longo prazo, o Palmeiras precisa usar os meninos. Você está dando uma aula tão didática de como fazer caixa. Depois das duas, você fala comigo. Deixa comigo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.